Alguém aí sabe o segredo de tanta disposição? Isso é do estado de saúde, não se acomodar. O traje que deu pra nós, toda essa fortaleza. Além de nós dançar, nós da lancha. Aqui no bairro Vida Nova, a festa deste mês se expandiu. O que era um flashback apenas com música eletrônica, agora tem banda e uma decoração que combina com os trajes do pessoal. Projeto que veio trazer a alegria da dança pra cada vovô e vovó. Eles começaram a se manifestar, aumentando a autoestima, a autonomia, a convivência de grupos entre eles mesmo, que é a interação social deles. É na sola da bota, é na palma da mão, todo mundo aqui dançando, esse grande bailão, é essa animação aqui no centro de convivência do idoso do bairro Vida Nova. O negócio aqui contagia e quem não tem par, dança sozinha mesmo. É claro, é claro. E é a mesma coisa. Aqui no CRAS há 167 assistidos. E o flashback, que tem a segunda edição, pode ser expandido pra outras unidades. Lembrando que nas outras unidades nós também temos o baile, né, nos nossos centros de convivência, que isso faz parte da cultura da pessoa idosa. Uma manhã especial, um momento de alegria pra todos. Um local pra aprender o segredo do seu Clodomiro e dona Irassema, que são namorados há seis décadas. Nós temos casado há 59 anos e estamos namorando pra interar os 60 anos que vem. E sabe qual o segredo pra tanto tempo juntos? É o amor, o amor que faz isso.